Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Ebeca, agradeço a reflexão que colocou em cima da mesa e dá-me a oportunidade para explicar todo este processo. Porque está criado o cenário em que os membros do Governo, nomeadamente do CDS-PP, Pedro Mota Soares, Ministro da Solidariedade e Segurança Social, bem como o seu Secretário de Estado, PSD, dizem que há uma questão de fraude e de recebimento ilegítimo das pessoas. E importa pegar nos casos concretos que aqui foram denunciados, casos de pessoas que recebem uma reforma, quer da Segurança Social, porque descontaram para a Segurança Social uma vida inteira de trabalho, mas tem uma parte da sua carreira contributiva em que também descontaram para a Caixa Geral de Aposentações. E o que é que acontece? A Segurança Social justifica-se dizendo que está a aplicar uma lei de 2007, que agora cruza os dados e desde 2007 que o complemento que a pessoa recebia, porque a reforma era efetivamente muito baixa, não é legítimo. Ora, o que é que o Governo pretende fazer? Dizendo que está a aplicar uma lei de 2007, corta no plano imediato já uma parte significativa de uma reforma, o que é verdadeiramente inaceitável, tendo em conta todo o aumento do custo de vida que está colocado aos reformados portugueses. Mas, ao mesmo tempo, o que é que diz? Que esta pessoa deve devolver todo o complemento que recebeu desde 2007 até aos dias de hoje. Isto é verdadeiramente inaceitável. Primeiro, porque os reformados não têm qualquer tipo de obrigação de saber que a sua reforma foi alterada nas condições por via da lei. Segundo, se o Governo não alterou, não aplicou a lei na devida altura, a culpa não é dos reformados que receberam a sua pensão de boa fé, se percebendo e acreditando que aquele era o seu valor justo. E, nessa medida, não tem qualquer tipo de cabimento. É verdadeiramente inaceitável e um crime social exigir que estas pessoas devolvam aquilo que receberam da segurança social e que, agora, o Governo diz ser ilegítimo. E, nessa medida, o que nós dizemos, Sra. Deputada Mariana Iveca, é que é importante, no plano imediato, travar este processo, que é um desastre social, é inaceitável do ponto de vista social. As pessoas não tiveram culpa e, portanto, não é legítimo que se peça, que se devolva prestações sociais que foram recebidas em 2007, 2008, 2009. Não tem qualquer tipo de cabimento e, portanto, além da vinda do Sr. Ministro, importa que, efetivamente, se trave esta injustiça. Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Adão e Silva, importa aqui alguns esclarecimentos. Diz o Sr. Deputado que o decreto de lei 2007 impõe o dever de informar por parte dos reformados e julga, V. Exª, que os reformados têm que andar a consultar o Diário da República para saber as imposições legais que o decreto de lei impõe às pessoas. Está a brincar com as pessoas? Está a brincar com a vida de quem recebe 400 ou 500 euros? É isso, Sr. Deputado. Depois disso, uma outra inverdade. Falou do caso dos mil euros, dos mil euros, das pensões do dia mil euros. Oh, Sr. Deputado, nós não estamos a falar aqui de nenhum catrogas. Não estamos a falar de nenhuma situação deste género. Estamos a falar de pessoas que recebem 400, 500 euros. Vários casos que chegaram ao nosso grupo parlamentar, com certeza também chegaram ao seu. Tenha a coragem de o admitir. Pessoas que recebiam 230 mais 246, 470 euros e agora sofrem um corte de cerca mais de 100 euros na sua pensão. Outro, 200, 400 euros, corte de 100 euros na sua reforma. Acha legítimo recortar em quem recebe 400 ou 500 euros? Acha legítimo num cenário em que se agrava os custos de vida de milhares de portugueses que se cortam as reformas desta forma? É verdadeiramente inaceitável. E depois uma outra questão. Oh, Sr. Deputado, tanta coragem. O dinheiro de todos nós, os 145 euros que somos todos nós que pagamos, e a sua coragem para aí, Sr. Deputado? Não continua, a sua coragem não continua após 12 mil milhões de euros do dinheiro de todos nós que vai para a banca direitinho? A sua coragem não continua, Sr. Ministro? O Sr. Deputado, não se revolta com os benefícios fiscais de largos milhões de euros para a banca e para os grandes grupos económicos? E então o grupo Pingo 12, que dá de sola e põe o seu grupo no offshore da Holanda para pagar menos impostos, para fugir em milhares de milhões de euros de impostos em Portugal, e o Sr. Deputado não tem coragem relativamente a esta matéria? É que o governo PSD, CDS, PP, tem muita coragem. Mas é muita coragem com quem vive do seu salário, com quem vive da sua reforma. Porque quando chega a altura de ter coragem contra os grandes grupos económicos, para quem efetivamente anda a viver com o dinheiro de todos nós, aí pia um fininho, fala um baixinho. Amanhã mesmo vamos discutir um projeto de lei do PCP que impede a fuga para offshores e fuga de impostos. Vamos ver como é que fala o PSD. Qual é a coragem do PSD relativamente a esta matéria? Porque nessa matéria, quando chega a altura de defender os largos milhões de euros para os grandes grupos económicos, aí não temos coragem nenhuma. E o mesmo se diga relativamente a esta escandaleira das nomeações das águas de Portugal e também as indicações para o grupo económico da EDP. O Sr. Deputado não se escandaliza relativamente a esta matéria? É que são salários multimilionários. Sabe quem é que vai pagar esses salários? Vamos ser todos nós, porque esses salários são feitos à custa do monopólio que a EDP tem, que é o monopólio da eletricidade, e que vai repercutir esses custos todos na fatura elétrica, que todos nós vamos pagar os salários milionários dos ex-ministros do PSD e os ex-ministros do CDS-PP. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Arturo Rego, o Sr. Deputado coloca as questões de uma forma abstrata, mas importa ir aos casos concretos, e os casos concretos não pintam o cenário como o Sr. Deputado estava aqui a referir-se. Repara uma coisa, as pessoas que receberam estas reformas com o complemento, que são na ordem dos 400, 500 euros, quem recebe 400 euros de reforma não acredita que está a receber um valor acima do que o que devia. Elas receberam, de boa fé, porque a Segurança Social enviou-lhes esse montante, e acreditaram que era o montante que tinham direito. O que é que o Governo faz? Primeira questão, com um elevadíssimo grau de insensibilidade social, e numa altura em que as dificuldades apertam, os idosos passam gravíssimas dificuldades, o Governo tira logo 100 euros na reforma de 400, 500 euros. Lá onde lá vai o discurso CDS-PP dos reformados e dos pensionistas. Já ficou, não é, Sr. Deputado? Mas a outra coisa que faz é, além de cortar na reforma de 100 euros quem recebe 400, o Governo o que pretende fazer é que as pessoas devolvam o dinheiro que supostamente e devidamente receberam, desde 2007 até hoje, haja legítimo que uma pessoa que recebe 418 euros de reforma seja notificada para pagar 5 mil euros de prestações que ficou para trás? Que culpa é que teve essa pessoa, Sr. Deputado? Nenhuma. Não é legítimo, não é aceitável. É que ela recebeu de boa fé e não tinha nenhuma maneira de saber que essa era uma obrigação. E, portanto, a culpa não é das pessoas. A culpa é dos governos. Andaram a destruir os meios da segurança social e andaram a destruir os recursos humanos da segurança social. Agora acontecem estas coisas. Agora não é legítimo que se exija estes montantes. E depois não se percebe uma mão tão dura, Sr. Deputado, para com quem recebe 400, 500 euros. E não disse uma palavra relativamente à prescrição de dívidas na segurança social. Nos últimos 5 anos, Sr. Deputado, 4.800 milhões de euros que foram perdoados, que foram eliminados das dívidas da segurança social, sem que o Governo tomasse uma única medida para fiscalizar se houve fraude ou não. Então como é que ficamos? Com que dualidade de critérios? Então, mão pesada, tão pesada para quem recebe 400, 500 euros. E o Sr. Deputado não diz uma palavra relativamente aos milhões e milhões de euros que vão em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos. Sr. Deputado, eu acho que quem está lá fora não percebe o seu discurso, porque ele é profundamente injusto e ele é profundamente inaceitável, porque numa altura em que temos tantas injustiças, um agravamento tão grande das dificuldades dos reformados, não é aceitável que se corte estas reformas a estes reformados. Disse.